Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e vocês estão assistindo o canal Mostrando Como Se Faz. Hoje quero mostrar pra vocês esse lindo monstrinho. É uma mini almofada de monstrinho. Muito fofo, não é? Mas antes, vamos aos beijinhos. Um beijinho para Nicole Kel, para Jade e Evelyn, um beijinho para Carolina Medeiros, muito obrigado Carolina, um beijinho para Thelma Ferreira e um beijinho para o Lucas Pereira. No final do vídeo tem mais beijinhos e se o seu beijinho não saiu nesse vídeo, não fique triste porque com certeza vai sair em outro vídeo. Eu tenho muitos pedidos de beijinhos, então por isso, fiquem atentos que eu vou mandar beijinhos para todos vocês. E se vocês querem saber como eu fiz esse mini monstrinho, é só continuar a ver o vídeo. Vamos conhecer os materiais. Eu vou usar duas estampas diferentes de tecido, cola quente, vocês também podem usar cola de tecido. Vamos usar um zíper, tesoura, o molde da minha almofadinha, feltro branco, feltro preto, linha e agulha, enchimento para almofada, estilete e alfinetes. A primeira coisa que vamos fazer vai ser recortar o corpo do nosso monstrinho. Vamos aproveitar o molde, alfinetamos o molde no tecido e recortamos duas partes destas. Agora nós vamos colar estas duas partes. Vamos colar assim, do lado avesso. Depois de colado, vamos virar e assim já vamos ter aqui o corpo do nosso monstrinho. Vamos fazer a mesma coisa com as perninhas. Neste caso, temos que recortar quatro partes do tecido. Depois de recortar, vamos colar igual fizemos no corpo e depois virar do lado certo. Aqui já tem as duas perninhas e agora nós vamos encher as duas perninhas com enchimento de almofada. Vamos enchendo até elas ficarem bem gordinhas. Agora vamos voltar para o corpo. Vamos colar os olhinhos. Ou melhor, o olho. Neste caso, eu vou fazer só um olho. Vou então com o feltro branco e o preto, vou fazer dois círculos e vou aqui colar. Também fica legal se você fizer com dois olhos ou até com três olhinhos também ficaria muito legal. Eu vou fazer só com um. A boca do meu monstrinho vai ser o zíper. Nós vamos colocar o zíper aqui nesta posição. E para recortar o tecido, eu vou utilizar o estilete. Eu coloquei um papelão por baixo do tecido e agora aqui com muito cuidado, muito cuidado aqui na hora das crianças, tá bom? Vamos aqui recortar e fazer aqui um risco para conseguir depois colocar o zíper. Para fazer a parte de dentro da boca, eu peguei um tecido assim, mais ou menos deste tamanho. Vamos colocar ele aqui do lado avesso. Eu já fiz um corte nele também do tamanho do zíper. Agora eu vou passar cola quente na parte do corpo do monstrinho, assim. E vou colar o tecido assim, olha. Tem que ser mesmo do lado avesso, tá gente? Vamos colando e tendo atenção de que fica aqui a abertura da boca do nosso monstrinho. Agora que já temos esse tecido colado, nós vamos colocar ele aqui assim, olha. Para dentro da boca do monstrinho. E vai ficar assim, olha. Tá vendo aqui? O tecido está todo dentro da boca. Agora nós vamos virar do lado avesso. E esse tecido que nós acabamos de colocar, ele vai ficar aqui na parte de dentro do monstrinho. Antes de colar o zíper no monstrinho, eu costurei três dentinhos de feltro branco aqui no zíper. E agora sim, nós vamos colar o zíper na boca do monstro. E para isso, eu coloquei o zíper aqui dentro. Cuidado com os dentinhos. Alfinetei. E agora eu vou colar o zíper aqui. Tudo isso que eu estou fazendo, vocês podem fazer costurando ou também usando cola de tecido. Eu achei muito mais prático e gosto muito mais de usar a cola quente. Aqui já tenho o meu zíper colado. Eu virei do lado avesso. Ficou assim. Olha. Agora eu vou pegar outro tecido, mais ou menos do mesmo tamanho aqui. E vou colar aqui. E isso é que vai fazer com que o meu monstrinho tenha mesmo uma boca de verdade. Agora meu monstrinho está assim. Aqui embaixo eu vou fazer um acabamento. Eu dobrei aqui o tecido para não ficar desfiando. E vou passar aqui cola. E logo em seguida, vamos colar aqui as perninhas já do monstro. Aqui já tem as duas perninhas coladas. Agora é só encher, deixar o nosso monstrinho bem gordinho. E vamos enchendo, enchendo, enchendo. E agora para finalizar, nós vamos aqui passar cola na parte de baixo. E aqui tem o meu monstrinho prontinho. Aqui está a boquinha dele. Vocês podem até guardar alguma coisa aqui dentro. Se quiserem até podem guardar o celular. Mas para isso eu tenho que fazer uma boquinha um pouquinho maior. Agora dá para fechar e abrir o zíper. Olha que fofinha que ficou o meu monstrinho. Esta é minha mini almofada do meu mini monstrinho. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu amei. Achei o máximo. Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E vocês já sabem, se gostaram é só deixar aí embaixo o like. Que eu vou ficar muito feliz. E vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. Se você não me conhece, aproveita agora mesmo. E se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. Que assim você fica sabendo de todas as novidades aqui do canal. E se você tem algum pedido ou quer algum beijinho. É só deixar aí nos comentários. E agora vamos aos últimos beijinhos. Beijinhos para Isabela François, Maria Isabel, Dara Carolina e Luisa Silva. Se você quer beijinho, não esqueça. É só pedir aí nos comentários. Ah, e também não esqueçam de dar aquele like legal lá na página do Facebook. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.